Fala galera, aqui é o Beloni, estamos aqui com Bloodborne e hoje eu vou passar pra vocês aqui um Começando Bem em 2024. Pra você que decidiu jogar esse jogaço agora em 2024, a ideia aqui é te dar conhecimento sobre as demais facetas do jogo. Ou seja, vou explicar pra você sobre classes, vou explicar sobre evolução, sobre a progressão, qual arma você deve pegar pra você que não tem tanta experiência. Vou explicar também um pouco sobre moveset, vou falar de duas batalhas que tem no jogo aqui, né, contra dois chefes também. E mais, esse vídeo aqui eu não decidi mostrar formas de farm, aquela coisa toda não, pra não estragar a tua experiência. Se é a tua primeira vez jogando o Bloodborne, eu não recomendo você fazer nenhum farm pra você ficar muito forte no início do jogo não, porque senão vai quebrar a tua experiência, tá? E a ideia aqui não é quebrar a tua experiência, e sim deixar que você conheça o jogo, deixar que você aproveite o jogo. E aí depois de você finalizar, tem sim formas a gente farmar, ficar muito forte no início, mas a ideia aqui é deixar você curtir o game da maneira correta. Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos falar sobre a escolha de classe, né, que aqui em Bloodborne é chamado origem, né, e normalmente as pessoas têm dificuldades pra escolher isso aqui, né. No Bloodborne nós temos seis atributos, vitalidade, resistência, força, perícia, matiz de sangue e arcano. Depois eu vou explicar o que cada atributo desse domina, pra que você saiba montar a sua build. O que é a build? É a construção do seu personagem, é onde você investe mais pontos de atributos pra deixar aquele personagem mais forte. Você investir, você evoluir o teu personagem de forma errada, você vai estar construindo o seu personagem de forma errada, e ele não vai ser efetivo. Então é bem importante vocês entenderem isso. Aqui em Bloodborne nós temos várias classes que é chamada de origem, tá, tímido, único sobrevivente, infância atribulada, passado violento. E vocês vão observar que ali no canto superior direito muda o nível, ecos de sangue, vitalidade, resistência, vai mudando ali, cada um vai mudando. Eu recomendo pra quem nunca jogou Bloodborne, jogar com o único sobrevivente. Por quê? Porque o único sobrevivente, ele começa com 14 de vitalidade, que é a vida, tá, 11 de resistência, 11 de força e 10 de perícia. Ou seja, é uma ótima classe pra quem está iniciando, pra quem não tem tanto costume. As outras classes, elas vão focar em outros atributos, igual vocês podem ver ali. Por exemplo, passado violento, ele tem 12 de vitalidade, mas tem 15 de força. Também é uma boa, é uma boa pedida pra você começar. 15 de força, 9 de perícia, 12 de vitalidade, 10 nível 10. Também é uma boa pra você começar. Então eu recomendaria ali, único sobrevivente ou passado violento, que são classes mais interessantes. Ainda mais que você vai usar a arma que eu vou indicar pra vocês aqui, ela é mais interessante. Pra esse vídeo aqui, eu vou usar passado violento. Bom, no início você vai ter aqui as armas pra você escolher, né, uma arma principal e uma arma secundária, tá. Nas armas principais, nós vamos ter três opções ali. O cutelo serrato, o machado de caçador e o bastão enroscado. Eu recomendo muito que você utilize o machado de caçador. Por quê? Porque o machado de caçador, ele apresenta, ele é o que tem a melhor, a melhor forma de combate, né. Você pode atacar tanto a curta distância quanto a média distância. É uma arma que tem, que ela é uma arma bem segura, tem um golpe de área interessante também. Então eu recomendo você jogar com o machado de caçador. É uma arma tão boa que você pode finalizar, inclusive, com ela. E olha que interessante, ela pede 9 de força, 8 de perícia, tá. Ou seja, é uma arma que se você tiver força e perícia, você vai usá-la com muita eficiência, tá. Então eu recomendo muito que você vá aqui com o machado de caçador. Pronto. Já nas armas aqui, ó, que são armas secundárias, você tem a pistola de caçador e o bacamarte de caçador. Cada arma ali, ela tem ali uma matiz de sangue, né. Eu recomendo que você vá com a pistola de caçador. Vou explicar mais pra frente também porque que eu recomendo essa arma. E por último, aqui você tem o bloco de anotações que são os itens que você pega, né. Feito isso, aqui que você chegou no sonho do caçador, você vai voltar pra lá pedir de Inharni. Bom, agora eu vou conversar um pouco sobre combate, né. Vou passar algumas dicas que eu considero bem importantes pra você dominar o combate do jogo. E é muito importante você criar afinidade com a arma que você está utilizando. Nem recomendo ficar trocando de arma demais, tá. A não ser que você troque por uma arma que tenha a ver também com a tua build, com o teu personagem, com os atributos do teu personagem, tá. Mas, de forma geral, pra gente poder entender um pouquinho aqui, por exemplo, a minha arma, Machado de Caçador, ela escalona com força e destreza, né. E perícia, que é perícia, não é destreza. Força e perícia. Ela tem D pra força e E pra perícia. Ou seja, é uma arma que se eu tiver mais pontos de força, ela vai ser mais eficiente pra mim, né. Inclusive, você pode usar ali tanto perícia quanto força, porque ela pede 9 de um e 8 de outro. E conforme você vai melhorando ela, ela vai subindo também ali os seus atributos, tá, o seu escalonamento. Já a lança cerrada, que é uma outra arma, ela tem D de força, D de perícia e D de arcano, né. E o requisito pra você utilizar essa arma com mais precisão é a perícia. Perícia é como se fosse ali uma destreza, tá. É importante vocês entenderem essas variáveis, tá. É muito importante vocês entenderem essas variáveis. E aí é o seguinte, toda arma, quando você aperta o botão L1, ela entra, você coloca ele em duas mãos, coloca em uma mão. Ela tem ataques, quando ela tá em uma mão, ela tem um tipo de moveset. Seja pro botão de ataque fraco, pro botão de ataque forte, tá vendo, apertar e segurar o R2, ó. E quando ela está em duas mãos, ela tem outros ataques, né, botão fraco, ó. Botão forte, apertar e segurar, ela dá um ataque giratório, que é excelente contra vários inimigos e contra inimigos fortes, porque ela derruba o inimigo. E ela tem um ataque que ela dá com as duas mãos também ali, que tem um alcance bem legal com o L2. O que é importante você entender? A quantidade de golpes que você consegue dar com a sua estamina, a sua estamina é a barra verde, a quantidade de golpes que você consegue dar. Não recomendo você sair dando golpes de tudo quanto é maneiro, ou seja, igual maluco, não é isso. Dá ali dois, três golpes e sempre tenha um pouquinho na sua barra de estamina pra você esquivar, porque senão você vai ficar sem a opção de esquivar, né. E conheça o alcance das suas armas, tá. É importante você conhecer todos os movimentos pra você usar ela da melhor maneira possível. Além disso, tem os golpes de esquiva, né. Se você rolar pra frente e apertar o botão, ele dá esse golpe. Se você esquivar pra trás e apertar, ele dá esse golpe, né. Cada botão, cada forma que a arma vai estar, ele vai dar um tipo de golpe. E é importante vocês entenderem isso pra você utilizar melhor os golpes na hora do combate. Você usar o que for melhor na hora do combate. A pistola, ela tem uma outra funcionalidade que é para o parry. E eu vou mostrar isso agora, tá. Vou mostrar na prática como que essa arma é muito boa. Primeiro, vamos ver aqui ela nas duas mãos, ó. Vamos usar o ataque circular, ó. Ó, derruba o inimigo, tá vendo? E olha a quantidade de dano, que delícia, ó. Outra coisa, tá vendo que a minha barra de vida, eu tomei um golpe, ela ficou ali meio que sem descer? No Bloodborne, você é incentivado a ser mais agressivo. Se o inimigo te der um golpe e descer a sua vida e você acertar o inimigo, você recupera a sua vida. Quer ver, ó. Vou deixar o inimigo me acertar, ó. Olha lá, ó. Acertou. Ó, recuperando a minha vida, ó. Ó. Vai recuperando a vida aos poucos, né. Então, é importante vocês saberem disso, que isso é bem importante. Porque durante o combate, vai ser algo bem natural você fazer isso. Agora, vamos testar aqui o Parry, né. O Parry, pra vocês verem como que funciona o Parry. Informação importante sobre o Parry. O Parry, você vai dar um tiro no inimigo na hora que o inimigo for te acertar. Tem que ser na hora que ele for te acertar, você dá o golpe. Se você errar, você vai tomar dano, tá. Você tem que prestar atenção. E aí, é o seguinte. Cada inimigo tem um time pra você fazer isso, tá. Então, você tem que ler o movimento do inimigo e conhecer como é que cada inimigo luta. Pra você acertar na hora, ó. Errei, ó. Vamos lá. Vamos tentar nesse aqui. Esse inimigo é um pouquinho... Olha lá, ó. Acertei. Você dá o Parry no inimigo. Dá o dano crítico, né. Ó. Esse é um pouquinho mais fácil, viu. Que eu acertei de primeira. Cada inimigo, você vai ter que aprender. Esse aqui é do Machadão, ó. Vamos ver como é que é o movimento dele, ó. Ele dá tipo um atraso no golpe, ó. Tá vendo, ó. Olha lá, ó. Ele dá tipo um atraso no golpe. Eu vou lá e dou o Parry. Se você der o tiro na hora, vai dar o Parry, tá. Bom, é nessa boneca aqui, como eu tinha dito, que você faz as suas melhorias, né. E aí, é o seguinte. É bem importante que você evolua o teu personagem de acordo com a tua classe. Por exemplo, os pontos que dominam a minha classe é vitalidade, resistência, força e perícia. Você vê que matiz de sangue e arcano são os que eu tenho menos pontos. Então, aonde você precisa melhorar é vitalidade, resistência, força e perícia. Um detalhe. Quando você chega lá na casa de 40, 50 pontos em cada atributo, sobe muito pouco. Então, você pode estar subindo outro atributo quando você chegar na casa de 40, 50 pontos, tá. Então, quando você for melhorar o teu personagem, lembra de melhorar de acordo com os pontos que dominam a tua classe. Pra você não gastar itens à toa, tá. No meu caso, por exemplo, aqui, que o meu personagem é focado em força. Eu vou fazer as melhorias aqui, pra mim poder encarar o primeiro boss do jogo, né. Que é o padre, né. Vamos usar aqui os orvalhos. Os orvalhos, eles dão ecos de sangue. Pronto. Vou fazer as melhorias agora, ó. Aqui vai aparecendo o que que tá melhorando. Tá vendo? No caso de vitalidade, eu tô aumentando ali a minha HP e minha defesa física, tá. Eu vou deixar aqui 14 de vitalidade. Vou aumentar um ponto de resistência. Aumentar mais dois aqui de força. Colocar um em perícia. Se dá pra aumentar mais um. Aumentar mais alguns, né. Colocar 20 de força aqui, pra gente ter um dano meio massivo. E aumentar aqui também a vitalidade, né. Pronto. Bom, chegando aqui no solto do caçador. Vou explicar um pouquinho o que que cada coisa faz aqui, pra você não ter dúvidas, né. Nós temos aqui as lápides, que são os cálices que você faz. Cada cálice desse aqui, você precisa fazer um ritual. Tem os itens necessários. São vários, né. Você pode... São dungeons que você pode jogar sozinho. Jogar cooperativo. Também você pode acessar cálice, né. Dungeons de outros jogadores. Aqui nós temos um vendedor que você utiliza discernimento pra poder comprar os itens. Discernimento é aquela moeda lá. É uma moeda, inclusive, que você utiliza para o acesso online, né. Você chamar os jogadores online. E pra isso você precisa do sino de invocação e o cartucho silenciado, né. Um serve pra chamar, né. O cara usa o tiro, né, ali. E o sino serve pra poder identificar os seus amigos, né. É bem tranquilo isso aqui. Aqui nós temos o outro vendedor. Inclusive, eu não recomendo comprar nada no início. Aqui, não gaste seus ecos de sangue aqui, tá. Esse aqui, essa lápide é pra você voltar pra onde você estava. Aqui você vai fazer as melhorias com essa boneca, né. E eu já tinha explicado, mas é sempre bom falar, né. Quando você for fazer as melhorias, você sempre melhora de acordo com o teu personagem, né. E aqui no fundo, ó. Aqui no fundo nós temos o baú de armazenamento, onde você guarda os itens que você não está utilizando. Tem um NPC que você pode conversar com ele. Sempre que ele estiver aqui, você conversa, porque ele vai te passar algum tipo de informação nova, tá. E aqui na oficina, você pode fortificar a sua arma e pra isso você precisa do fragmento de pedra. Na primeira parte do jogo você encontra 10 fragmentos de pedra. Não recomendo melhorar a pistola do caçador no início, mas melhora o seu machado, né, de caçador. E depois que você matar o padre, né, o primeiro boss do jogo, você vai liberar esse item aqui, ó. Ferramenta de gema de sangue. Esse item faz com que libere a opção de fortificar suas armas com gemas, né. Cada arma tem uma quantidade ali que você pode usar. No caso, por exemplo, dessa gema que você acha que ela melhora em mais um na sua arma ali, ó, tá. Então, você faz essas melhorias. Bom, o primeiro inimigo do jogo vai ser a fera clerical, né. Um inimigo, um boss tutorial, tá. Um boss tutorial que inclusive você pode até deixar ele pra lutar com ele depois. E ele, o ponto fraco dele é fogo. Então, você pode usar, por exemplo, ali a urna que tem o óleo e utilizar ali os coquetéis de molotov. Que durante você explorar aí a primeira parte, você vai coletar esses dois itens, tá. Então, você pode usar, se você acertar alguns coquetéis ali, você vai quebrar a defesa dele. Quebrando a defesa, você pode dar um crítico. E assim, senhores, bota uma coisa na cabeça de vocês em Jogos Souls. O inimigo é grande, você fica perto dele. Você não fica longe. Cola no inimigo pra você não tomar golpe dele. Por quê? Porque ele tem grande alcance. Então, se você ficar longe, é muito mais fácil pra ele te acertar do que você esquivar. E aí, é só ficar perto e ir atacando ele. Que ele é bem tranquilo, é um boss bem tranquilo. Você vai ter um pouco de medo no início. Mas é assim mesmo. Pode ir tranquilo que você vai passar esse boss bem de boa. Bom, no Bloodborne nós não temos um frasco de estos ou um frasco que melhora a tua graça. Enfim, a gente não tem isso. O que nós temos são os frascos de sangue. E esse item, ele é um item que dropa dos inimigos. Você vai matando os inimigos e ele vai dropando. O máximo que você consegue carregar é 20. E é um item que você vai precisar bastante. Quando você atinge 20 ali no teu contador, os frascos que você achar é colocado lá no depósito. Lá no solto do caçador. E aí, é o seguinte. Aqui no início do jogo tem uma área que é muito boa pra você farmar frascos de sangue. Aqui, chegando nessa lanterna aqui. Depois que você abrir esse caminho. Nós vamos ter dois inimigos ali que eles dropam dois frascos de sangue cada. Que são aqueles dois inimigos. Eles são bem tranquilos de matar. Bem de boa. Você pode usar o golpe circular neles. Que é bem tranquilo. É só chamar a atenção deles. Chama a atenção de um. Ataca um e depois você ataca o outro. Não tem muito mistério. É bem tranquilo mesmo. Vou mostrar aqui. E aí, como eu falei, esse aqui dropou quatro frascos de sangue e esse dropou dois. Porque pode variar também. Ou seja, seis frascos de sangue. E eu enviei pro meu inventário, então, seis frascos de sangue porque eu tava com 20. Essa é a melhor área. Uma das melhores áreas pra você farmar o frasco de sangue que você vai precisar muito dele. Bom, agora você vai encarar o primeiro boss, de fato, do jogo, que é o padre, né? E essa é uma batalha que se você não tiver alguma experiência, você vai sofrer um pouquinho nela, tá? Porque o inimigo é bem agressivo. Mas é sempre aquilo que eu falo, né? Você precisa aprender a olhar o teu entorno pra você entender qual que é a estratégia que o jogo está te propondo. No caso dessa batalha aqui, você pode utilizar essas lápides como vantagem tática, né? Você pode ficar atrás das lápides. Como você tá usando ali o machado e ele tem um golpe que tem um grande alcance, é só você ficar atrás e ir acertando ele. E aí, se ele virar alguma coisa, você volta pra trás das lápides e continua atacando. Na hora que ele virar essa fera, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque ele vai te atacar, ele se tornou uma fera, então ele vai te atacar direto. Você pode tentar dar o parry, né? Dar ali o tiro pra dar o parry, mas você tem que acertar o timing, né? E o segredo da segunda parte da batalha é usar qualquer árvore como vantagem tática. Ou seja, você vai usar a árvore pra emboscar o inimigo. Eu tô utilizando a árvore aqui exatamente pra isso. E aí eu vou dando ataque no inimigo até você finalizar ele. Esse é a estratégia mais tranquila pra você matar esse inimigo. Lembra bem o que eu falei. É muito importante você conhecer o moveset do seu inimigo. Pra você entender como que ele luta, o movimento que ele faz, tá? E aí assim, senhores, não tenha medo de morrer, tá? Na primeira parte do jogo, que é aquela primeira parte onde você enfrenta a fera clerical e o padre. Passa um tempo naquela área lá pra você dominar mesmo o moveset das armas. Ter afinidade com a arma pra você desenvolver melhor. Beleza? Bom, é isso. Espero que tenha gostado deste vídeo de Começando Bem Bloodborne em 2024. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu. Já é. E aí